Então, a matemática é a base da exatas. Precisa estudar. Então, agora é a hora de eu explicar para vocês por que eu defendo tanto essa área e por que ela ganhou uma mentoria maravilhosa. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, o que a gente vai falar nessa mentoria? Primeiro, a gente vai explicar por que a gente tem que focar na exatas, por que a gente não pode abandonar uma área como essa. Para a gente entender por que a gente não pode abandonar uma área como essa, a gente tem que entender por que a exatas é tão importante. Faz sentido entender o por que a exatas é tão importante? A gente passa para a parte prática. Tá bom, claro, você já entendi. Vou ter que estudar matemática, física e química, vou dormir chorando, mas tá bom. Bom, amanhã eu prometo que eu começo, não é nem amanhã que começa não, tá? Pode começar hoje mesmo. E aí de vocês, se fizerem promessa de academia, que é segunda eu começo e que nunca começa. Amanhã vocês já podem mudar a rotina aí, mudar o horário e focar bastante na exatas, tá? Então, não quero promessa de academia que nunca se cumpre aqui não, ok? Por que que a exatas é importante? Vamos começar pelo Enem. Na prova do Enem, a prova do Enem tem 180 questões. Destas 180 questões, 45 são de matemática. Matemática, então, tem 25% da prova. Então, 25% das questões do Enem é matemática. Agora, vamos pensar comigo. Você, aluno querido, adora estudar história. Adora história, não gosta de matemática. A prova de história tá ali dentro da prova de humanas. Então, vai ter o quê? 5, 6 questões de história? Talvez 15 questões? Não tem problema. Ainda assim, é bem menos do que teria a prova de matemática. Então, vocês precisam estudar bastante matemática, porque a maior parte das questões vai ser dessa área. Então, é uma área que vocês não podem deixar de lado, porque é uma área que vocês vão ter muitas questões pra fazerem. Ah, claro, mas não. Porque eu sei que eu tenho muita questão pra fazer, mas eu também sei que eu preciso encontrar as questões que eu tenho facilidade. Encontrar as questões que eu vou fazer com agilidade, né? Que eu vou fazer de forma mais rápida. Sim, tem mesmo. Mas isso não significa fazer todas as histórias de geografia, as de filosofia. Fazer todas as outras questões. Pega até a biologia ali no meio e não fazer as questões de matemática. Olha só, o Pinheiro até mandou que, além de ter 45, é a que mais valoriza a nota. Exato, precisa saber matemática pra ir fazer a prova do Enem. E aí, não precisa se preocupar, gente. Não é a matemática que tem o cálculo, né? Cai as derivadas, as integrais, que vai cair lá na prova do I. A prova do Enem, ela sim tem muitas questões. Ela sim é uma prova extensa, tem os seus textos lá no meio do caminho. Mas o nível de dificuldade, o conteúdo que cai, não é um conteúdo de derivada integral. É um conteúdo mais básico. E aí, primeira coisa, primeira estratégia que vocês têm que fazer, especialmente no estudo da matemática. E aí, vai impactar nas demais exatas. Então, quem está anotando, caderno e caneta na mão. Primeira coisa, não ignore o módulo de matemática básica. Vou falar mais uma vez. Não ignore o módulo de matemática básica. Isso vai influenciar muito na Química e na Física. Na Química e na Física, a matemática é uma ferramenta. A gente utiliza muito a matemática como uma ferramenta pra fazer as questões. Mas, ai, Química é só regra de três. Não gosto dessa frase. Mas tem sim as suas regras de três. E regra de três está lá no módulo de matemática básica. Não ignore quantos foram os depoimentos que postaram no YouTube, que foi postado no Instagram, das pessoas, dos alunos aprovados falando. A matemática básica foi o que me salvou. Matemática não é fácil por ser básica. Não é porque ela é básica e você fala assim, ah, não vou fazer. Porque se ela é básica, eu já sei. Não necessariamente. Regra de três é fácil. E fazer aquela inversa, né? Que é a regra de três inversamente proporcional. Tá tranquilo pra você fazer essa regra de três? Não ignore este módulo, pessoal. Vocês precisam passar por ele. Tanto na física, quanto na química. Porque vai ser muito importante. E, lógico, vai ser muito importante à medida que vocês forem caminhando nos módulos de matemática. Então, se você abandonou, voltou agora por obrigação, não vai voltar no módulo cinco. Se você não viu nada, não adianta ir lá no módulo cinco. Você vai voltar no módulo de matemática básica, ok? Anotado que vocês não vão proar esse módulo de forma alguma. Esse módulo é muito importante. Vocês têm aí disponível, inclusive, o módulo de matemática básica novo. Com aulas que foram regravadas. Então, usufruam, ok? Mas, claro, se eu fizer o módulo de matemática básica e começar a errar, aí acabou pra mim. Eu vou entrar numa crise de desespero, uma ansiedade. Porque se nem o básico eu estou conseguindo fazer, vocês têm que começar a fazer, é lá. É lá que erra. Gente, o que todo professor fala? Sala de aula, virtual ou não, é o momento de errar. Não vai errar no dia da prova. Aí, realmente, não vai errar. Mas é na sala de aula que vocês vão errar, sim. Então, não tem problema. Já falei aqui com vocês. Não é porque é básico, porque é fácil. É difícil, sim. Pra quem tem uma base de colégio mais prejudicada, vai ser mais difícil ainda, e isso não tem problema. Ele está ali pra nivelar vocês, pra colocar todos vocês no mesmo pé, e vocês conseguirem prosseguir ao longo dos módulos. Falei do Enem, mas não só de Enem, se vive o mundo, né? Nós temos o IME, nós temos o ITA, nós temos o SPSEX e nós temos o ARPA, no que tange aí os vestibulares militares. E aí, existem duas questões na Exatas. A primeira questão da Exatas é o peso das provas de Exatas é diferente. Então, você que está vendo, se estiver aqui que for fazer um desses vestibulares militares, no IME, a Matemática tem peso 3, a Física e a Química tem peso 2,5. Já é um peso maior. O ITA, o peso é o mesmo, mas é a prova da segunda fase. Então, você tem ali todas as disciplinas de Exatas, mas a prova de Inglês na sua segunda fase, prova de Inglês, que não vai entrar, né? Pra quem já fez a leitura do edital, não entra na pontuação final, mas está ali pra você. Porque o pessoal do ITA tem que dominar Exatas, assim, ó, da palma, da mão. Então, se você também é o pessoal do ITA que falou, nó, esqueci totalmente. Normalmente, Matemática e Física, vocês não esquecem, né? Porque nunca vi gostar tanto de Física. Agora, a Química, abandonada por vocês. Se a Química fosse cantar uma música por vocês, seria essa, entendeu? Abandonada por vocês. Então, é o momento de voltar na Química, sim. Fazer as provas anteriores. Nada de ficar catando prova de Matemática e Física das provas anteriores. E esquecendo a Química, como se ela não existisse. Coitada, sufrida. Tem que estudar as três. Eu sei que a gente gosta... A gente não, né? Vocês gostam mais da Matemática e da Física, mas a Química está lá e é importante do mesmo jeito. Então, pessoal aí que vai fazer a segunda fase especial com Exatas, nada de menosprezar uma Exata em um detrimento da outra. Fazer as três, estudar as três bonitinho. Pessoal da SpaceX, a Matemática e a Física têm peso diferente. A Matemática é peso 2, a Física é peso 1,5. A Química não tem um peso diferente, o peso é 1, mas Matemática e Física, já sabem. Peso maior precisa ir bem, precisa ter domínio. No caso da AFA, a prova, né? Quem sou eu para falar, mas a prova que não tem Química, é o que dizer de uma prova que não tem Química, mas a AFA, todas as disciplinas vão ter o mesmo peso, mas lembrando que a Matemática vai impactar nessa prova de Física. Então, vocês precisam ter o domínio para que vocês se desempenhem bem em duas provas. Pessoal da turma média aí que vai fazer a Fiveste, vai fazer a Unicamp, vocês precisam estar atentos na carreira que vão escolher. Por quê? As provas, sim, têm peso, então, uma prova tem um peso diferente da outra, mas este peso vai depender aí da trajetória da carreira que vocês escolherem. Então, quem já está certo do que vai seguir, qual vai ser a carreira, qual vai ser o campus, fique atento nessa parte do edital para você ver, na sua carreira, qual é o peso das disciplinas, tá? Cada uma aí, todas têm peso, mas cada carreira tem um peso diferente. Então, são disciplinas, gente, que pesam. Ou elas vão pesar literalmente com um peso diferente, ou elas vão pesar porque elas vão impactar nas demais, igual a Matemática. Além de ter um peso diferente, impacta na Física e na Química. Se só a Matemática tivesse um peso diferente, a Física e a Química fossem peso 1, por exemplo, não tem problema. Da mesma forma, vocês teriam que estudar Matemática, Química e Física, e a Matemática ainda mais, que além do peso, ela ainda vai impactar nessas duas matérias. Então, a Matemática, ela é a base da Exatas. Precisa estudar. Então, vamos para a parte mais prática, da parte da gente falar realmente sobre as estratégias para estudar Exatas. E aí, tem coisas que vocês vão falar e falam assim, nossa senhora, mas todo professor fala isso. Gente, se todo professor está falando, se a gente está nessa repetição, é porque é muito importante. Então, qual que foi a primeira estratégia que eu passei? Caneta e papel na mão. Primeira de todas. Não pular o módulo de Matemática Básica. Já fiz aqui a defesa, já defendi o módulo, já expliquei para vocês. Essa é a primeira de todas. Não pule o básico. Seja a Matemática Básica, seja o módulo 1 da Física e da Química. Não pulem. Por quê? Porque é a base. Este nome faz sentido. Não é só na Química, que é o oposto de ácido. A base é aquilo que vocês precisam ter firme, consolidado, para que, à medida que for construindo o conhecimento, ele não desmorone. Uma base forte, uma base firme, vai impedir que o conhecimento... Gente, eu nunca tinha feito essa analogia. Vai impedir que o conhecimento que está sendo construído acima não desmorone. Então, vocês não podem pular a base. Na Matemática, Matemática Básica. Tudo bem, Clara, aceitei. Vou fazer a Matemática Básica. Fiz a Matemática Básica, posso pular para o módulo 4? Não. Porque o 1 vem antes do 4. Vai fazer na ordem certinha. Fala, eu já venci, já fiz a Matemática Básica. O que eu faço agora? Aí você vai passar para as revisões com provas anteriores, seguindo as instruções e o direcionamento que a Raia deixou na mentoria que ela fez. Então, se atentem a construir uma boa base. Na Matemática, a Matemática Básica é base para a Matemática, para a Física e para a Química. Se você pegar o módulo 1 da Química, vai ser realmente bem mais base da Química. Mas não é porque é específico que não é importante. Precisa, sim, entender os conteúdos iniciais para que consiga prosseguir. E aí, o aluno que vai prestar, por exemplo, o ITA e o IME, vira para mim e fala, não, mas claro, isso é uma perda de tempo. Uma perda de tempo, porque lá no ITA, no IME, eles cobram conteúdos mais aprofundados. Realmente. Mas se você não souber a Matemática Básica, você não vai saber fazer uma derivada integral. Pode cair lá na prova do IME, por exemplo. Então, não se desesperem com o nível de conteúdo que vai ser cobrado na prova. Vocês só chegam neste nível à medida que vão construindo conhecimento. Você não pode estar aqui e querer colocar um tijolo lá em cima, não, porque não tem nada para sustentar. Tá bom? Então, sigam o conteúdo da forma que a plataforma apresenta. Não pulem os conteúdos iniciais por achar que, meu Deus, está chegando a prova, eu tenho que ir lá no módulo 8. Não tem. Vocês têm que construir o conhecimento à medida que ele for sendo estipulado uma boa base para vocês. Então, primeiro de tudo, não pule a base. Nem a Matemática Básica, nem os módulos 1 e 2, que são ali a construção desta base sólida e firme para que vocês arrasem. Como eu disse, não, Clara, já vi o módulo tudo. Realmente, estou com dificuldade na parte dos exercícios. Revisão com provas anteriores. Revisitem o conteúdo enquanto estão fazendo as provas anteriores. Ok? Primeira estratégia de todas. Segunda estratégia, que aí parece, né, um gravador repetindo. Conheça a prova que você vai prestar. Por que é importante conhecer a prova? Vamos supor, um exemplo, que na prova da FUVEST, os pesos, independente da carreira, fossem os mesmos. O peso é tudo igual. Aí você, aluno que não leu o edital, não conhece como que é a prova que você vai prestar, deve ficar pensando, não, mas eu acho que é, eu vou fazer medicina. Então, biologia deve, deve ter um peso maior. Química também deve ter um peso maior. Então, vou estudar mais essas matérias. E você não sabe nada de matemática. O peso é o mesmo. Parabéns. Acertou tudo de biologia e química e não acertou na matemática. Agora, você é um outro aluno que também não lê muito o edital, não conhece a sua prova e não sabe que matemática, química e física tem um peso maior. E você é um aluno que vai prestar medicina, medicina gosta do quê? Biologia, né? Nunca vi gostar tanto de estudar biologia, gente. Não, biologia é muito difícil também. Muito difícil. Gosta muito de biologia. Não, mas eu vou prestar medicina, medicina precisa saber biologia, então biologia deve ter um peso maior. vou focar em biologia e ignora as três disciplinas que têm um peso maior na prova. Vocês precisam conhecer a prova. Vocês precisam conhecer o edital da sua prova. Você é aluno da turma medicina que vai tentar FUVEST, vai tentar UNICAMP. Você precisa saber da sua carreira, da carreira que você vai escolher lá. Para você saber na sua carreira quais são as disciplinas e qual é a diferença de peso de um para outro. quais conteúdos você não pode deixar de saber. E aí aqui entra um ponto muito importante. Não é para estudar tendência. Aqui eu não estou virando para vocês e falando não gente, vamos fazer um gráfico e vamos ver a distribuição do conteúdo e focar na tendência. Não é isso. Estudar por tendência, gente, é para quem realmente está ali no último mês da prova, viu nada e precisa ir pela estatística. Vocês, queridos alunos quadro, aprendem tudo. Então não é estudar por tendência, é fazer as provas e entender como que os conteúdos são cobrados. A questão de geometria normalmente contextualiza com uma obra. Vai pregar o azulejo, normalmente tem esse negócio do azulejo. Tem sempre aquela questão que pede para ver o espelhado. Esse aqui é o formato, qual que é a sombra? No caso da química, não, tem sempre uma questão lá, uma termoquímica, uma eletroquímica que precisa de matemática, também precisa e da base da matemática. Então é entender como que a prova que você vai prestar cobra os conteúdos. Este conteúdo, normalmente, o conteúdo aqui de geometria vem nas questões que são mais difíceis. Na hora que você for fazer a prova no dia oficial, você já vai bater o olho, leva assim, não sei, próximo. E é esse o caminho que a gente está fazendo. E uma coisa que vocês perguntam bastante, por que eu não posso ordenar o nível de dificuldade? Porque vocês precisam treinar a todo momento o conhecimento, se é uma questão de nível para vocês, fácil, médio ou difícil. O que é fácil, gente, varia muito. O que é fácil para mim, química, o que é fácil para vocês? Pode ser física, pode ser matemática. Então, o que é fácil varia muito entre a gente. Então, é por isso que é importante que a gente não coloque o que é fácil, médio e difícil, que vocês treinem esse olhar. E aí, vocês podem treinar esse olhar fazendo as provas anteriores e quando estiverem fazendo as questões exatas, também treinar. Ah, isso aqui? Fácil. Mas eu vou demorar uma eternidade para fazer, porque é uma questão fácil, não necessariamente é rápida. Vou demorar uma eternidade para fazer essa conta aqui. Então, vou fazer agora? Não vou, né? Vou esperar um pouquinho para poder fazer, ok? Vamos conhecer a prova, o edital para entender os pesos e entender quais são os conteúdos e como os conteúdos são cobrados. Também no edital, queridos alunos e alunos, a gente ignora uma parte muito importante do edital, que é a parte que fala os conteúdos que podem cair. Por quê? Em geral, estamos todos acostumados com o Enem, que vira e fala assim, pode cair tudo. E realmente, o Enem está lá no ensino médio de cabarrado, está tudo que pode cair lá. Mas se você é um aluno, por exemplo, da Militar, o ITA não cobre um cálculo avançado, tão avançado quanto o INE cobra. No edital do ITA não está lá colocando o cálculo, mas no INE está. Então, mesmo você que vai prestar o Enem, vai prestar uma FUVEST em Monicamp, ficar atento a essa parte do edital. Vê lá na emenda o que pode cair. Mas, claro, eu vou me desesperar porque eu vou ver que pode cair tudo. Vou ver que pode cair tudo e eu nunca que vou entender a prova. Quantas provas anteriores vocês têm disponíveis para irem treinando a realidade de prova? 15 anos? 20 anos de prova de FUVEST? 20 anos de Unicamp. São muitos anos disponíveis para que vocês treinem fazer as provas. Mas, tem que ler o edital porque eu não quero final do ano vindo gente falar que mas não cobrou era Vargas. O Enem não é mais o mesmo. Não cobrou era Vargas, mas cobrou toda a outra história. Está no edital, pode cair. Por isso que é um perigo estudar por tendência que o edital normalmente é muito amplo. Então, conheçam a prova. Segunda estratégia. A primeira foi o que mesmo? Fazer os módulos básicos. Não colar o início. Ok? Próxima, próxima estratégia para as exatas. E aí, tem uma galerinha, uma galerinha que vai falar assim, eu não vou fazer isso porque isso é perda de tempo. qual que é a terceira estratégia? Não utilizar em hipótese alguma hipótese alguma gente eu como química sou treinada pela vida inteira a não falar sempre a não falar nunca mas aqui eu vou falar em hipótese alguma vocês vão fazer as contas como calculado não brinquem comigo eu sei que é muito mais prático eu sei que o tempo é corrido eu sei que quanto mais a gente quer otimizar o tempo da nossa vida a gente vai otimizar mas no dia da prova não tem calculador e é muito grande mas é muito, muito grande o número de pessoas que ou não conseguem finalizar a prova porque gastam muito tempo fazendo conta ou não conseguem fazer as contas erram por besteira por desatenção que se tivesse treinado não teria errado e aí vocês podem virar e falar assim mas claro pra que? eu já não sei fazer conta até com vírgula sim eu acredito que realmente todo mundo que está aqui nessa mentoria sabe fazer conta com vírgula mas sabe fazer conta com vírgula no nosso tempo no meu tempo lá de montar minha multiplicação sobe para um lado sobe para o outro conta quantas vírgulas vírgula de divisão toma um tempo para fazer eu acredito que todos nós conseguimos fazer mas no nosso tempo e no vestibular não é o nosso tempo é o tempo da prova no Enem três minutos três minutos e pouquinho então não fazer as contas com calculadora não é hipótese alguma virar para vocês e falar vocês não sabem fazer conta vocês ficam usando calculadora porque não sabem fazer conta que se soubesse não usava calculadora não é isso a gente sabe fazer algumas não tem umas mais difíceis lá que um misericórdia mas a gente sabe fazer conta mas a gente tem que fazer conta rápido a gente tem que ser assertivo nas nossas contas mas claro não se preocupa não se preocupa que aqui está dominado eu sei fazer a conta rápido e certo então vou continuar utilizando calculadora sim você sabe fazer a conta rápido e certo sabe fazer a conta rápido e certo em uma realidade de prova que a gente já vai estar nervoso não vai conseguir ter comido ninguém dormiu no dia anterior dá aquela ansiedade então você sabe fazer rápido certo e vivendo uma experiência de prova vai só dificultando o nível então é por isso que vocês não podem treinar com calculadora então é o momento de guardar ela dentro da gaveta de vocês deixar ela quietinha e voltar a utilizar quando vocês estiverem na faculdade porque aí lá gente eu vim contar para vocês que é liberado tá usei calculadora em todas as aulas podia levar calculadora para a prova era um sonho realizado mas no dia do vestibular não pode então vocês precisam treinar fazer conta tem muito exercício que tem que fazer continha mas claro que desperdício de tempo eu vou fazer continha que eu posso fazer aqui vai vai fazer continha porque no dia da prova essa continha pode te atrapalhar no processo inteiro então essa é a segunda estratégia não façam em hipótese alguma os exercícios com calculadora para a galerinha aí que está fazendo simulado que está fazendo as provas anteriores dando aquela olhada no cronômetro vocês precisam manter o ritmo da prova como eu falei aqui então especialmente e aí especialmente no simulado gente porque o simulado ele tem esse nome porque para simular então especialmente especialmente no simulado não usem mesmo não usem mesmo tá é sentar a bunda na cadeira eu brinco que simulado é a hora de fazer com a cadeira mais desconfortável da sua casa porque você não sabe por onde é que você vai ser enviado para fazer a prova então mais desconfortável da sua casa senta lá faz a prova inteira faz a prova inteira sem utilizar a calculadora para que você comece a controlar o seu próprio ritmo de prova tá então não pode usar a calculadora por mais simples que possa parecer assim você vai treinar a conta você pode treinar o tipo de conta que costuma cair na prova que você vai fazer então por exemplo você vai fazer uma prova do Enem uma da FUVEST uma da Unicamp muitas contas questões extensas mas as contas não são de um nível de dificuldade tão grande por isso mais uma vez vim aqui ser a testemunha da palavra da matemática básica estudar a matemática básica se você for fazer o militar níveis agora mais difíceis tem que treinar como que cai quantas casas decimais se você pegar um Enem deve ser uma duas casas decimais no máximo vai pegando outros vestibulares vestibulares militares aumenta o número de casas decimais sei tudo sem casa decimal agora eu vou treinar com uma depois eu vou treinar com duas e assim eu vou ir caminhando então nada 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 de calculadora fazer as contas a mão mesmo eu quero ver você gastando caneta tá quero ver gastar caneta quarta estratégia é treinar com as provas anteriores eu não vou me adentrar aqui em como vocês vão usar a disciplina mas aqui eu vim defender que vocês usem especialmente na exatas já que exatas tem esse peso tem essa importância tão grande nos principais vestibulares por quê? quando vocês estão aí treinando com as minhas de exercício à medida que vão avançando nos módulos perfeito estão desenvolvendo estão aprendendo mas quando vocês começam a vincular isso às provas anteriores vocês vão começar a treinar o modelo da prova que não é tendência modelo de prova não é tendência modelo é a forma com que a prova é elaborada então por exemplo se a gente pegar uma prova militar uma prova do IP uma prova do IN é mais direto tá lá o comando identifique determine não sei o que fiz se a gente pegar uma prova na FUVEST da Unicamp bem mais contextualizada se a gente pegar um ENEM tá migrando pra esse meio termo tem umas questões que tem uns textinhos foi-se a época também que os textos eram inúteis porque o ENEM viveu aquele momento de texto e nada era a mesma coisa o texto tava ali só pra encher balela especialmente na biologia e na química mas na matemática não tinha tanto não tinha tantos esses textinhos os textos eram realmente importantes então é pra conhecer conhecer o modelo da prova conhecer o nível de dificuldade e aí entra pra quem por exemplo vai fazer mais de um vestibular então galerinha que vai fazer por exemplo o ENEM e uma FUVEST da vida vão fazer essas duas provas são provas com modelos diferentes a FUVEST tem aí duas fases o ENEM é só dois dias mas é uma única fase então vocês tem um tipo de prova diferente a forma como vai ser cobrada é diferente uma outra coisa o edital é parecido o edital da FUVEST do ENEM é parecido mas a forma com que as questões são construídas a ênfase a importância e o impacto da interpretação de texto tudo isso muda de uma prova pra outra então é importante que vocês treinem provas anteriores e aí sempre que vocês forem fazer uma prova que vocês identificaram lá nas provas anteriores que ela não está disponível vocês têm dois caminhos o primeiro caminho é utilizar a ferramenta de busca e em busca das questões do vestibular que você vai prestar por exemplo UNIFESP a UNIFESP a gente não liberou as provas anteriores a gente tem todo um trabalho com acervo as questões somos nós que subimos ela pro nosso banco de questões a gente não liberou a UNIFESP aí vocês se desesperam nossa senhora estou desesperado não tenho UNIFESP nunca vou aprender vocês podem perguntar lá qual prova que eu consigo treinar que eu vou estar treinando de uma forma muito semelhante à UNIFESP o NESP por exemplo semelhante à UNIFESP a própria UF ou UFR são semelhantes à prova da UNIFESP então quando a gente fala de utilizar a disciplina de provas anteriores mesmo para as provas que não estão lá perguntem a gente faz esse direcionamento pra vocês tá então precisa treinar o modelo de prova pra ver quão complexos vão ser os cálculos que vão ser feitos se é um nível mais básico quanto tempo você está gastando pra fazer aquele tipo de questão aqueles cálculos que são cobrados quão ágil você está ou não está então tudo isso é muito importante então vamos seguir agora é uma parte mais específica né assim vai se enquadrar pra todas as exatas mas pra química e pra física é um pouco mais frequente que é a questão das unidades tá o que a gente costuma fazer lá na química regra de 3 a gente faz bastante regra de 3 não dá pra negar e aí é um tal de fazer regra de 3 sem unidade que eu queria entender o que faz no tempo livre em que não escreve miligrama em que não escreve mol por exemplo o que a gente faz com o tempo livre pra escrever essa palavrinha em 2 segundos que a gente escreve e aí é muito importante essa estratégia também façam todas as contas com as unidades respectivas uma prova vai ter sempre um distrator considerando a unidade que você não converteu sempre esse distrator vai estar lá que ele está lá exatamente pro aluno que só copiou o número fez a conta rápido e seguiu pra próxima isso não é se acertir tá então uma coisa muito importante mais uma estratégia é fazer todas as contas considerando todas as unidades que estão sendo utilizadas distratorias por quê porque provavelmente quanto mais difícil for a questão mais manipulações vão precisar ser feitas então uma questão que pede uma informação em grama dar todas as informações em miligrama vai ter uma resposta se você utilizar tudo em miligrama a banca não é boba a pessoa que elabora a prova não é boba ela vai considerar os alunos que vão errar esse tipo de distração então façam todas as contas todas as contas com as unidades ah mas vai ficar muito poluído vai ficar aquela conta enorme não tem problema não tem problema aqui você sabe para treinar inclusive fazer as contas num espaço menor porque a prova pode não ter tanto espaço assim então façam essas continhas todas com as unidades treinem converter está lá no módulo de matemática básica vocês têm a parte vocês têm a parte de conversão conseguem estudar esse tipo de conteúdo porque não se enganem vocês não vão converter só na matemática tá vão converter sim na química na física que parecem mais matemática que a própria matemática que eu nunca vi tanta conta vocês vão precisar converter e aí além dessas conversões de grama para miligrama para quilograma que são as conversões na mesma grandeza vocês também têm as conversões que vão de uma grandeza para outra então por exemplo como que eu vou fazer a conversão de quantidade de matéria para a massa a gente vai utilizar a massa molar então são conversões que não estão na mesma grandeza um é massa e o outro é quantidade de matéria mas mesmo assim a gente precisa ter esse tipo de conteúdo a gente precisa conhecer fora as conversões que a prova nem vai dar para a gente então são as conversões muitas vezes a prova não dá que g é igual a 10 metros por segundo não vai dar essa informação já está aí dentro interiorizado no nosso coração que vai ser 10 especialmente aí na prova do Enem então vocês precisam treinar essas continhas e aí entra mais uma estratégia montem enquanto estão estudando o próprio formulário de vocês mas claro eu não vou precisar porque eu não vou nem levar o formulário para a prova para que eu vou gastar tempo montando um formulário e aí é que agora vamos lá defender o formulário formulário vocês realmente não vão levar para a prova bom seria se a gente pudesse levar o formulário para a prova ia ser perfeito ia ser incrível poder levar um formulário mas não tem como levar um formulário mas vocês precisam conhecer quais são as fórmulas que costumam cair por quê? porque a prova a gente não vai dar a forma use tal fórmula não vai não vai dar esse tipo de informação vocês tem que saber qual é a fórmula que precisa ser utilizada e isso em todas as exatas então por que que é importante montar um formulário? para que você identifique quais são as fórmulas frequentes e aí vocês podem montar o formulário quando estão estudando por provas anteriores então vamos supor que está estudando para a Unicamp fez lá a prova fez toda a exatas da Unicamp de 2021 anotou as fórmulas que foi utilizando fez 2020 anotou as fórmulas e aí não precisa ser por questão fórmulas utilizadas neste ano tá? fez tudo bonitinho aí agora a gente vai fazer um negócio que normalmente a gente gosta né? que é colorir marca da mesma cor as fórmulas as fórmulas que se repetiram ao longo desses anos esta fórmula você tem que guardar ah, mas tem uma fórmula que só apareceu no passado nos outros anos ela não apareceu e tem uma outra fórmula aqui que apareceu nos 5 anos qual que você tem que saber? a que apareceu nos 5 anos então façam o próprio formulário enquanto estiverem estudando deixe um papel aquáfro uma folha do seu lado usou a fórmula anota usou a outra fórmula anota pra que vocês saibam quais são as fórmulas que vocês irão precisar e aí isso também serve quando você tá fazendo o exercício então todas as listas de exercício elas são construídas considerando os vestibulares principais daquela turma então as listas de exercício da turma ENEM por exemplo os exercícios são focados nas questões do ENEM existem exercícios que não são da turma do ENEM existem exercícios que não são nem do mesmo modelo porque eles estão ali como recurso pedagógico pra que você aprenda o conteúdo mas nas provas anteriores tá tudo disponível pra vocês então fazendo exercício se deparou com uma fórmula do ENEM 2020 anota essa fórmula pega o formulário do ENEM anota em 2020 tal fórmula depois olha pro seu formulário olha lá pros negócios coloridinho as fórmulas todas da mesma cor e identifica quais são as fórmulas que vocês vão precisar saber montar um formulário gente é muito muito importante porque as vezes a gente lê a questão a gente lê a questão a gente fala eu sei fazer essa questão mas falta uma fórmula não me lembro a fórmula de forma de forma alguma e é aí que a gente mais sofre e a questão que a gente tinha tudo pra acertar a gente não acerta porque não conseguiu memorizar então dois pontos muito importantes com a memorização é a repetição fazer muitas provas anteriores já foi uma das dicas que eu passei pra vocês treinem com as provas anteriores e fazer o formulário pra que vocês consigam de uma forma de registrar de olhar de na hora da prova fechar o olho e ver seu formulário na sua frente e lembrar qual é a fórmula que vocês precisam utilizar fazer um formulário é muito importante é muito individual depois vocês podem até postar no recreio ah fiz meu formulário da Unicamp compartilha com os amigos gente fiz esse formulário aqui às vezes um amigo pode falar nó mas se ele marcar o tal fórmula apareceu nos últimos três anos a fórmula é um jeito de vocês também interagirem e ajudarem os colegas um faz o formulário da Unicamp o outro faz o da FESH um faz o ENEM e vocês vão juntando vários formulários posta tudo no recreio compartilhem esse material aqui todo mundo ninguém é concorrente aqui vai todo mundo passar a gente aqui não está trabalhando com um passo o outro não vai passar é todo mundo então construam este formulário ele vai ser muito importante para vocês especialmente quando estiverem trabalhando com as provas anteriores vocês já vão anotando registrando todas as formas que estão utilizando tá e aí ainda falando dessa parte de registro também teve a mentoria da Rai em que ela explicou sobre o caderno de erros e aí para quem ainda não viu no começo por aqui nós temos uma aba linda perfeita meu chuchuzinho que é a aba de material de apoio que é uma aba nova ela não tinha e aí nós aqui no ensino organizamos para que ela existisse para que a gente colocasse os materiais lá para que vocês tivessem acesso o que que tem lá atualidade da semana está lá para vocês desde o meio do ano passado para quem é da turma medicina da turma militar tem passo a passo de Unicamp tem passo a passo de Fulvestre para fazer a inscrição e tem também o material do caderno de erros então lá no material de apoio gente você já tem a forma o passo a passo de como montar um caderno de erros e aí como que funciona vou explicar brevemente porque tem o documento e também tem a mentoria porque senão a gente entra num assunto em cima do outro mas basicamente o caderno de erros você vai registrar os exercícios que você for fazendo então você vai registrar qual que é o conteúdo daquela questão se você ficou em dúvida entre as questões qual que é o vestibular por que que você ficou em dúvida depois que você entendeu a resolução e tudo mais por que que aquela resposta é correta as nossas resoluções a gente sempre está em busca de justificar o certo e o errado porque nada é certo porque o outro é errado e nada é errado porque o outro é certo existe uma parte um conteúdo uma contextualização que justifica tudo isso então é assim que se constrói um caderno de erros você coloca o conteúdo você consegue ver quais são os conteúdos que você mais está errando porque você olhou bateu o olho tanto de negócio vermelho tudo de estequiometria você já sabe que estequiometria está ali um calcanhar de aquilo já está agarrando está difícil e tem muita matemática então é uma forma de você registrar o erro entender o que que você está errando e aí você vai passando você vai passando você vai ver que no início do caderno cálculo estequiométrico não passava uma questão tudo errado misericórdia nunca que eu vou entender essa questão aí você vai vencendo o caderno de erros aí vai chegar um lado da frente você já vê que você não está mais com tanta dificuldade tudo o que vocês puderem fazer para que vocês mesmos vejam a evolução de cada um como que o conteúdo foi desenvolvendo como que vocês foram aprendendo como que vocês estão mais treinados para fazer as questões melhor porque nós estamos aqui puxando o sapo e falando que vocês são perfeitos não que erraram mas vocês também precisam fazer isso com vocês mesmos separe um caderno de erros para matemática para química e para física ou separa um caderno de erros por prova pega lá para quem pessoal que usa fichário eu acho que não existe fichário mas que usa fichário ou aqueles cadernos inteligentes que é a evolução do fichário coloca um pedacinho ali para exatas e deixa junto tá gente deixa assim ó a temática física e química um do ladinho da outra não em ordem de matérias mais legais que seria química matemática e física mas deixa junto você vai ver como que uma coisa sobrepõe a outra para resolver uma questão de radioatividade por exemplo você resolve com pura matemática se a questão tiver informação suficiente nem de química você vai precisar a matemática pura e única vai ser suficiente então deixa junto para que você veja como que essas matérias vão se sobrepor então montem um caderno de erros para exatas e aí falando de caderno de erros quero focar tô terminando tá gente prometo já estou nos finalmente mas quero falar com vocês sobre a elaboração de uma resolução se eu tiver para galerinha aqui do ENEM realmente o ENEM não tem segunda fase o pessoal aí da SPSEX também não tem segunda fase mas para todo mundo que vai fazer uma prova que tem segunda fase dissertativa treinem elaborar uma resolução e aqui vou falar da EXATS que é o tema da live que é a minha a minha minha deixa meu momento de puxar saco mas também vai valer aí para as provas que são da humanas da biológicas também se aplicam mas por que que não é EXATS é muito importante quando a gente está treinando quando a gente está estudando a gente tem lá a folha faz um rascunho em uma conta de pé de página e marca o gabarito correto realmente se vocês forem fazer uma prova fechada no ENEM em uma primeira fase o que importa é o que vocês marcaram e não é nem o que vocês marcaram no caderno de prova é o que marcou no gabarito e se marcou errado no gabarito o problema é seu a banca vai olhar e falar assim não me importa o que você acertou no caderno de provas a prova fechada é assim mesmo então para quem vai fazer só uma prova fechada para a galerinha que vai prestar só o ENEM realmente vocês não precisam se preocupar em montar uma super resolução não precisa se preocupar em fazer o passo a passo bonitinho porque no dia da prova vocês não vão ter essa demanda mas para quem vai fazer segunda fase e quem ainda está caminhando e construindo conhecimento nos conteúdos o que eu recomendo assim sempre é fazer a resolução para sua avó entender e só watering e e e e e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri